Tô em outra cidade agora, tô caçando cortina pra comprar pro meu quarto Minha cortina tá uma cortina choça, sabe? Aquela cortina, parece que novela de época Tá feia minha cortina E daí eu arrumei dois quadros pra pôr lá no meu quarto, né? Dois quadros bem bonitos E precisa pôr uma cortina bonita também, né? Então eu tô caçando umas cortinas aqui, gente do céu Tô caçando, eu vou começar agora a caçar cortina, tomara que eu ache Uma bonita e uma que tenha... uma que combine Se bem que não sei nem combinar, não sei nem como que combina uma cortina Daí eu vim trazer meu amigo aqui na outra cidade, porque ele precisa resolver os negócios Enquanto ele resolve, vocês vão comigo caçar a cortina Vai que eu acho Não faço ideia de onde compra a cortina, meu Deus do céu Que tipo de loja que tem? Se é loja de roupa, se é loja de pano, loja de sapato Açougue, perfumaria, não sei, vamos ver se eu acho aqui, gente Mas antes de achar a cortina, então se inscreva Não é possível o negócio desse, vocês estão aqui Não estão se inscritos ainda, façam um favor pra mim Pelo amor de Deus, vou ficar louco de feliz Se você se inscrever, quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Vai entusar mais vídeos no celular do C, gente do céu Aperta o sininho também pro YouTube avisar, eu sei que tem vídeo novo E vamos que vamos, achei uma loja aqui, vamos ver se é aqui Olha essa boneca, parece que vai voar, né? Essa boneca aqui tá com cara de quem tá com vontade No banheiro não pode Vamos achar um lugar aqui, gente, é onde que compra a cortina Aqui só tem celular Não é aqui o lugar certo Aqui também não vende cortina, gente, é onde que compra a cortina Uma loja de pescaria Não me rota, deve ter gente rotando ali Pra cá não vai ser, ai meu Deus, no meio da rua Se passa um carro me atropela, já vou achar uma cortina no céu O manto de São Pedro vai ser minha cortina, né? Deixa eu passar aqui, meu Deus Olha aqui que a mãe compra pé de frango, gente do céu Só não vou comprar pé de frango ali, senão demora muito Até chegar na casa da mãe já tá derretido Aonde será que eu vou achar a cortina? Chega ali no bar, né? Moço, tem cortina? Deve falar assim, não tem Falei, então vê um golo de pinga Olha pra cima e fala, Deus, eu tentei Tentei comprar uma coisa diferente, mas não encontrei Vai na pinga mesmo, mentira, não bebo pinga, gente do céu Ai, aqui vende tecido, será que tem? Tudo bem? Aqui vende cortina? Não vendo, só tecido Aonde será que eu acho cortina pra comprar? Pronta, na Pernambucana Na Pernambucana? Dá uma passadinha, obrigado Ai, gente do céu Essa moça teve as piedades, falou assim Não vendo cortina, só vendo tecido Mas eu vou costurar uma agora pra você Espera aí, só cinco minutos Ela não teve sua piedade Vamos procurar ali em outro lugar Ai, meu Deus Nossa, temos umas barraquinhas de cachorro quente aqui Ali, uns treinos, tá vendo aquele vermelho? Tem vários ali, mas tá um cheiro gostoso Mas um cheiro que a minha lombriga chegou a fazer assim, ó Pra saber o que tá acontecendo Eu tenho que achar uma cortina hoje? Onde já se viu? Meu quarto tá parecendo um manzoléu Dei a traça, tá querendo comer minha cortina Tão velho que tá Aí, credo, não presta a gente falar da vida dos outros Mas já falando, né? Passou um rapaz olhando meu celular ali Mas olhando firme Falei, meu Deus do céu É agora que vai ser a Elza Fiquei com medo Eu vim até no lugar mais claro aqui Onde que eu acho cortina, Senhor Jesus? O cara que tá me apertando Uma vontade no banheiro Gente do céu Tô quase entrando nessa loja De que ver de flor aqui Meijando atrás de uma rama Agachando atrás de qualquer coisa ali Tá me apertando a bexiga A sorte que é a bexiga, né? O pior é se fosse o número dois Que pobre é assim Não posso sair de casa Já assorta a barriga Já destempera tudo Eu hei de achar, gente do céu Me ajuda, me acorde Olha o que dá a falar O bar dos outros, né? O Devo tá com cara de ladrão também Que eu tava andando ali Vocês viram a hora que eu tava indo Que eu tinha uma senhora na frente, né? Eu tava andando Aquela senhora andando Daí ela meio que dava uma olhada assim Eu apertava o passo Ela apertava o passo também Eu corri Ela corria, gente do céu Eu acho que se eu batesse o pé Ela dava um grito Acho que a pessoa que era ladrão Porque eu tava indo bem por trás dela, né? Ué, mas a calçada é pública Nós tem que ir tudo junto É uma filhinha, né mesmo? Coitado dela É tão ruim esse tipo de coisa A gente ficar desconfiado dos outros Que vai roubar a gente, né? Acabei de passar por isso ali Eu sei o que ela passou Mas não achei a cortina ainda, não Senhor Glorioso Preciso do banheiro urgente Tô quase me urinando na roupa Que se eu ver alguma coisa engraçada Eu dou risada Eu vou passar café Graças a Deus eu tô na praça aqui E aqui pelo menos tem banheiro público, né? É público, mas é banheiro, né, querido? Tô sentindo o cheiro do banheiro daqui Pra vocês terem uma ideia Praticamente um boticário Crente aos pais Esses banheiros públicos Eu vou falar bem a verdade, ó Ainda bem que a gente que é óbvio A gente faz de pé O duro mulher que tem que sentar, gente do céu A hora que a mulher levanta O couro da perna já tá desfalecendo Tem 17 tipos de ferida Só na coxa esquerda Que pegou ali no vaso Crente aos pais Graças a Deus eu achei banheiro A minha incontinência urinária Não tá fraca hoje Ai, não parece brincar com essas coisas, né? Gente, tá Que fedor! Meu Deus, que fedor! A sorte de vocês que a tecnologia atualmente Não permite que vocês sinta cheiro Senão vocês têm desmaiado pra trás agora Crente aos pais Deixaram comida pros peixes ali Gente, pelo amor de Deus Senhor glorioso, como que pode? O tamanho de uma borda de um vaso daquele lá A pessoa conseguiu cagar na beira Mas tava assim rebocado, gente do céu Ali a pessoa fez uma obra de arte contemporânea Surrealista e atual Faltou assinar com o dedo Ai, crente aos pais Tomara que vocês não estejam almoçando agora Gente Ai Ou a pessoa chegou correndo, né? Não deu tempo A gente não pode julgar também Às vezes a pessoa tava apurada Tava apurada Foi correndo Não dava tempo Tava apurada Foi correndo Na hora que era pra sentar no vaso Perdeu a batalha Daí saiu Escorreu pelas corruelas Ai, crente aos pais Mas tava feio Ai, que guisão do inferno Ai Perdi até o rumo, gente Pra onde que eu tô indo mesmo? Por Deus do céu, perdi o rumo Ali Vou ver se eu acho um A curtida ali Senhor glorioso Chegou a destrancar meu nariz Vocês acreditam? Banheiro público é melhor que Vick Vaporub tem hora Pior que a gente fica com nojo, né? Você vai num lugar desse Se você respirar pelo nariz Você desmaia pra trás Se você respirar pela boca Ai, crente aos pais Você não tem pra onde respirar Chegar aqui e me perguntar Tudo bem? Tem cortina aqui pra vender? Não sei o tamanho da cortina Mas é pro meu quarto Pelo bater dos olhos Eu já vejo É uma veneziana que tem lá É cara? Ai, achei tão bonita essa Tá 229,99 Acabei de deixar feia Moça do céu Qual que é caro cortina, né? É Ai, essa aqui Eu achei coisa mais linda do mundo É porque ela tá tudo Cheio de trabalho, né? Ai, essa aqui tá bonita também, viu? Sim Ai, branca nem adianta Moça do céu Que Deus eu livre Elas são bonitas Mas ai, só se a gente Tivesse alguém Que trabalhasse com a gente Ai, não Olha, a justa que eu gostei Acho que é muito alta É bom que ela fica bem franzida, né? Fazer a seguinte, moça Vou dar uma volta Qualquer coisa eu vou levar a essa Vou dar uma olhada Se eu não achar outra Eu adorei essa daqui Vou dar uma volta Porque agora eu vou vir buscar essa Tá bom, tá? Só se eu me procurar Tá bom Tá bom? Obrigado Vocês viram que belezinha a cortina? Nossa, eu adorei aquela cortina lá O duro que eu não sei se dá lá no quarto Daí a gente leva lá Fica lá com a cortinona Não sabe o que faz Apesar que acho que eles trocam, né? Não é possível Minha cueca caindo, meu Deus do céu Ai, a pernambucana Vamos dar uma olhada ali na pernambucana Que é perigoso ter cortina também Apesar que Eu não sei se vocês são assim Parece que a gente bate o zóio A gente gosta de alguma coisa A gente quer levar Mas tá tão cara, meu Deus do céu Vocês falam assim Ai, não pode reclamar de preço Pode sim E eu sou desse jeito Quando eu vou dar um presente Pra alguém, alguma coisa Eu não sou muito assim De ir por preço Mas quando eu for comprar coisa Pra mim Eu sou assim, ó Mão de vaca E vaca holandesa ainda Daquelas finíssimas Se eu entrar aqui na pernambucana Que perigoso ter Milagre que tem uma moça Cercolho pra fazer cartão Elas laçam a gente na porta já, né? O ferro de passar Se a língua da sua inimiga Estiver dobrada Você já pode tá arrumando no ferro Ai, que bonita, gente Essas fritadeiras elétricas A minha é dessa daqui, ó Vocês perguntam qual que é da minha Eu acho que é dessa Quer dizer, a minha é vermelha Mas não sei se é dessa Não lembro da marca da minha Olha essa panela Que eu não sei nem pra que que serve Mas já queria também Não sei nem pra que que serve Isso daqui é um É vida na vida da gente, né? Ai, olha as cortinas bonitas aqui O Duque parece que tá bonita aqui Chega na casa da gente Fica tudo Olha essa daqui tá bonita também Essa aqui também eu gostei Tá louca de bonita Essa aqui é blackout Lá não precisa disso Eu vou batendo o zóio aqui no desenho E meio assuntando o preço também Nossa, mas tá caro Apesar que cortina é uma coisa Pra vida inteira, né? Olha essa, que linda Ai, cada cortina Coisa mais linda do mundo Gente, mas ninguém vai atender Eu aqui, sei o que tá acontecendo Será que eu tô cagado Será que eu tô com o cheiro do banheiro Que eu acabei de sair agora Não parece ser uma moça Fala pois não pra mim, credo Justo hoje que eu tô afim De levar uma cortina Apesar que eu não gostei Das cortinas ali Vou dar uma voltinha Fui, bah, vamos andar Aproveitar que nós tem tempo Eu hei de achar aquela cortina Ai, que bonito O que que é isso aqui? Ai, forro de cama Você vê que você tá ficando velho Na sua vida Quando você para em loja Você olha Tá forro de cama Objeto de cozinha Muda de flor Daí você vê que a sua idade Já tá avançada Você já tá passando Prazo de validade Pior que o sol Já tá se ponto Tá quase anoitecendo Vai que eu viro um lubisome No meio dessa rua aqui No meu caso Uma lubisguel, né? Uma cadela safada de madame Mentira Não sou dela Eu tô achando Que eu vou levar Aquela cortina mesmo Lá da primeira loja Pior que tá dando fome Em mim Eu tô lembrando Aqueles cachorros quentes Que tava lá Apesar que esses cachorros quentes A gente nunca já se viu Da onde que vem, né? Eu lembro que teve Uma festa de rodeio Que teve lá na minha cidade Eles vendiam o tar do pernil O tar do pernil Não sei o que de pernil É um x-pernil Uma coisa, né? Mas diz que o pernil Vinha de festa De outra festa Conforme não vendia o pernil Ele só banhava no vinagre Já colocava na chapa Na outra festa Tinha pernil Que fazia 15 dias Que tava sendo banhado No vinagre, querida E o povo vendendo pra nós É um tipo de lanche Que eles tem que vender Junto com remédio Pra dor de barriga Que gostoso é Mas no outro dia Você fica que nem um pato Nossa, tô andando Andando Tô chegando num lugar Que só tem pasto Eu não acho lógico De comprar cortina Não significa isso Eu entrei num beco Aqui numa viela A sorte não é cidade grande Cidade grande Seria agora Que a Elza ia gritar Ai, credo Uma vez eu fui pra São Paulo Gente do céu E tinha aqui na casa De um amigo meu E eu não tinha dinheiro Pra pegar o ônibus Essas coisas Ele foi explicando o caminho E falou que era pra eu ir Perguntando pra turma Por Deus do céu Aquela turma olhando pra mim Meio assim Que eu sou da época Que quem tem boca Vai a Roma Hoje em dia Se você tiver GPS Você chega na Roma, querido Se você tiver boca Você leva tapa No meio da rua Ninguém se pergunta mais Onde fica os lugares E as pessoas vão no GPS Ai, eu sei que eu ia andando Aquelas ruas de São Paulo Lá, morrendo de medo De ser roubado Apesar que a pessoa Que olhava pra mim Sentia até piedade Era perigoso A pessoa me dar dinheiro Em vez de roubar Eu tava com a cara Da humilhação assim Estampada na minha face Gente, não tem lugar Pra comprar cortina aqui Só isso aconteceu Tô quase comprando Uma lona de circo E colocando lá Nossa, passou uma mulher Fumando dentro do carro Agora ali A camada de ozônio inteirinha Tava dentro do carro dela Só vi o zóio dela No meio da fumaça Credo A roupa deve ficar ardida, né? Lembra antigamente Que podia fumar nas baladas? Meu Deus, abriu um negócio aqui Ai, que susto Tudo bem? Ai, o povo conheceu Eu, gente do céu Deve ser alguém Que eu tô devendo, né? O que eu tava contando? Gente, a minha mente Não tá boa Eu tava contando um negócio Pra vocês e já esqueci Só vou saber na ordem de tá agora O povo para na rua assim Às vezes fala Ai, fubá Nossa, eu sigo o seu canal Daí você pergunta Que vídeo que eu postei hoje? Não sabe Daí tem gente que fala assim Nossa, fubá Adoro você Você tá postando vídeo ainda? Nossa, a hora que fala isso, gente do céu Eu tenho vontade De pegar a pessoa pela guela Não, mentira Ai, que espécie de seguidor é esse? Que não sabe Que eu tô postando vídeo Eu posto vídeo todo dia Pra você ver a turma Que fala que gosta de mim Vocês têm que estar ali Tudo certinho Tindim por tintim, querida Não pode deixar passar nada, não Ai, parei um pouco aqui Pra descansar Com a minha varíza Tá periricando já Ai, gente do céu Canseira Vocês soubessem tanto Que eu andei Vocês iam aqui tudo picado Mas eu andei Que nem uma cadela No meio dessa cidade Ai, passa esses homens Tudo olhando Se desse carona pra mim A pessoa quando é vagabunda Eu falo bem a verdade Tô lá com o carro lá Esperando não dar carona Mas se der eu vou Vai fazer o que? GENGA Mentira Nem rapei a perna hoje ainda Aqui é uma praça bonita Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu levantar Que desaforo Parou uma criançada ali agora Esfregando a juventude Na minha cara Eu me senti uma anciã Chegando lá em casa Eu já quero deitar na minha piscina De informal Ficar só com o zóio pra fora Assim, ó Que nem sapo Curudu Quer saber, gente? Eu vou lá comprar aquela mesma cortina Que eu vi Não vou ficar andando muito, não A de ficar bonita Eu vou perguntar pra mulher Primeiro se troca, né? Às vezes chega lá Não serve Daí ela tem que trocar pra mim Primeiro a pergunta que eu vou fazer Você troca? Troca? Então eu vou levar Achei cara a cortina Sinceramente, gente do céu Melhor coisa pra vida inteira, né? Pra quem não tem gato E pra quem não tem amigo bagunceiro Também Eu lá vim, né? Fomos numa festa do amigo nosso Mas tava tão fuleiro a festa Tão fuleiro O povo bebeu tanto Fez tanta bagunça Que tinha amigo meu Aqui, gente Aqueles negócios de estralar Olha lá, ó De árvore Ai, que gostoso Vocês já fizeram isso? Ai, que gostoso Aqui também Ai, que delícia É satisfatório, né? Tudo bem? Prazer Meu nome é Angélica Eu sou seguidora do seu canal Ai, obrigado Parabéns Deus abençoe Aí eu fico até o horário do olho Descassar E eu posso é uma hora, né? É uma hora que eu posso É muito pouquinho Ai, eu tô assistindo Volta a trabalhar uma e meia Ai, que legal Isso aí, viu? Obrigado Feliz em te ver, viu? Tá bom, obrigado Vocês viram, tio do céu? Quase que eu perguntei pra moça Qual que eu postei hoje Fiquei com dó Eu vou levar aquela mesmo De repente eu coloco lá no servo Daí vocês trocam? Tem, pai, daí a gente troca Ah, tá bom, então Eu achei bonita essa Não consegui achar outra Tá linda mesmo Ai, tô levando a cortina, gente Tomara que fique bonita lá em casa A hora que eu chegar lá Eu coloco e mostro pra vocês A hora que eu fui pagar lá no caixa As funcionária tava meio que Falando mais de alguma outra funcionária Que tava lá na frente Ela falava assim Não vou falar nada hoje Senão ela vai virar chorar Daí a outra falava assim Não fale mesmo Porque se falar vai ter reunião Eu vou sair 11 horas daqui hoje A outra fala Eu vou falar assim Eu não aguento mais ela Se fazer de coitada Eu tava vendo que tava Pondo de uma querer grudar a outra ali Quase que eu olhei dentro Dos olhos da moça E falei assim Se fosse você Grudava ela Não deixava assim, não Grudava que no meio da loja Rolava as duas No meio das roupas Ai, gente do céu Não esperaram nem eu sair de lá Os funcionários praticamente Se pegando na minha frente Quase que eu comecei a gritar lá Iê, iê, iê Ai, é duro mesmo, né A gente trabalhar em loja assim Tem que conviver Com alguém que você não conhece Às vezes alguém Com seu santo não bate Mas você tem que tá lá Todo santo dia É triste Eu já trabalhei com gente Com meu santo não batia O melhor seria Se o santo batesse, né Mas desse uma coça Uma surra de juntar biço Era bom Eu já preferia Com meu santo batesse, querida Fosse um santo bem briguento Mas meu santo não bate Tô feliz com a minha cortina, gente Tomara que funcione lá em casa Tomara que dê certo Pra trocar aquela cortina O chinfrim que eu tô Ai, socorro, Jesus Esqueci a rua que eu tava Ai, tipo, você é da frente De um lugar que vende comida japonesa Que vontade de pedir Moço, vê meia dúzia De comida japonesa Por favor, olha lá Acho delícia Comida japonesa Mas é tão caro, né Não deve ser caro Pois é cru Uma comida que não gasta Busão de gás Não gasta óleo Devia ser a metade do preço Gente, mudando de assunto Que fim que deu os gafanhotos Ninguém nunca mais falou do assunto Aonde que foram parar Sumiu do nada Ai, pior que emagreci Minha calça fica caindo Toda hora preciso puxar pra cima Tô quase usando suspensório Vocês são da época do suspensório Um beijo pro asilo que vocês vivem Toda hora tem que puxar a calça pra cima Senão fica no pé, querida Tossi, a calça vai na canela Graças a Deus Hoje em dia eu tenho cueca decente Que vocês mandaram cueca de presente pra mim Porque, olha Eu tenho uma época, querida Eu só tinha cueca ventilada Cada buraco de ventilação Que vocês nem imaginam Tinha cueca minha Que tava praticamente Só elástico na cintura E aquele elástico cansado ainda Sofrido da vida Ai, pior que eu tô com a fome agora De verdade mesmo Eu bati o zóio num salgadinho ali Que tava no bar Tava até luminoso de gordura Ah, não, esse aí não Fico fome Preciso comer alguma coisinha Senão... Tudo bem? Ah, queria ver eu Olha só Obrigado, viu Tchau, obrigado, gente Ai, que susto Pensei que era aquele caminhão Que passava pegando galinha Já ia levar eu, né O pior de tudo Se fosse esse Que passou aqui atrás agora, né Querida, piscando Se me levasse Era só berro, meu Imagina eu no cilindro, ó Socorro, não tem culpa de nada Vocês me confundiram com o meliante Olha, fazendo escândalo ali Segura as cunhas Desse jeito, Lu Ai, senhor Vida de youtuber não é fácil Bom, hoje já é outro dia Que ontem deu preguiça de mim E daí eu não vi a curtida, gente Eu vou abrir hoje Junto com vocês aqui Olha, nem abriu o pacote ainda Vamos ver Que jeito que é, né Estou mais que seja bonita Parecia tão bonita Lá na loja Mas acho que é bonita assim Nossa, é pesada Já tô pensando na hora de lavar Ai, é bonita assim, gente Olha lá Que chique, olha Tudo bordado Listrada Ai, adorei O pano dela é bem grossinho Parece pano de saco de batata Sabe? Ficou bem Ficou bem bonito Eu gostei Agora eu vou tirar aquela cortina velha daqui Pra colocar a nova Pra ver que jeito que vai ficar Ai, de ficar bonito Fubá E agora colocar essa Pra ficar bem bonita Fazia tempo já que eu tava com vontade De comprar uma cortina nova aqui pra mim Essas cortinas que eu tenho aqui Da época de Sorocaba Peraí Deixa eu colocar outra parte ali primeiro Depois nós puxamos Pra não ver que jeito que vai ficar Ai, tá com cheiro de loja Eu devia, na verdade, ter Lavado primeiro, né Passado no maciante Pra vir cheiroso já aqui Vamos ver como vai ficar Ai, tá com cheiro de loja Agora vai dar certo Antes de coisar aqui Pra tirar o cheiro de loja Passar aqui esse perfuminho Que vocês mandaram pra mim No vídeo de abrir nas coisas É louco de bom pra dar cheiro nas coisas Água refrescante de lençol Mas serve pra cortina também, querida Aqui a água tá refrescante Tá indo até no colchão Na meia Se eu fosse mulher E até no absorvente Mentira Vamos ver como vai ficar agora Fubá, puxar aqui Ai, que bonito Olha lá Ninguém diz Nossa, Fubá Foi até o chão Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá Foi até o chão Que nem a Carla Pérez Ai, que bonito Minha cortina nova Ó Tá amassada Tá Mas vai fazer o que? Mas ficou bonito Como eu falei O certo era ter lavado Daí deixa secar aqui Não fica tão assim amassada Mas adorei a cortina nova Fubá Deu outro ar pro quarto Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido É um vídeo simplesinho Mas que eu gosto Às vezes de levar vocês Pra fazer as coisas Que daí vocês gostam De ver o que eu tô fazendo, né Então hoje eu comprei Essa cortina finíssima Com pano de saco De batata, querido Mas é batata inglesa Não é essas batatas jaguara De gaveta Brotando berruga Mas adorei Minha cortina nova Já não sei Eu pensei que era maior Na verdade Mas tá ótimo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada Fubá Como quem não quer nada Se puder Traga mais gente pro canal Vou ficar feliz Se fizer a turma se inscrever Mas faça mesmo Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu O importante é Nós estar juntos aqui Tchau Até o próximo vídeo